Boa noite. Polícia Civil de Santos dá um importante passo para esclarecer o crime do carrinho de supermercado. Um suspeito foi preso. Carlos José Conceição, de 49 anos, foi preso hoje pela manhã em Santos por investigadores da Delegacia Antissequestro. Ele confessou o crime e foi encaminhado para a cadeia pública de Santos. Na delegacia, o suspeito contou que esfaqueou por várias vezes Renan Pereira Totaro, de 47 anos, depois de uma discussão. Segundo a Polícia Civil, para tentar se livrar das evidências do crime, ele utilizou o carrinho de supermercado para colocar o corpo. O assassinato aconteceu no dia 15 de novembro, no bairro Estuário, em Santos. A área foi isolada. No local do crime, havia um colchão, tênis e pedaços de roupas. Quase uma tonelada de cocaína foi apreendida no Porto de Santos hoje. A droga estava escondida em dois containers e uma carga de proteína de soja. A apreensão da Receita Federal só foi possível com o uso de scanners e cães farejadores. A quantidade apreendida este ano já superou os números de 2016. Em 24 operações, foram mais de 11 toneladas de drogas. O ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações esteve na região e falou sobre vários assuntos com nossa reportagem. Entre eles, o primeiro satélite brasileiro e o fim do sinal analógico na TV, que aqui na região vai ser desligado no próximo dia 29. Gilberto Kassab também fez um balanço da pasta. Muito positivo, apesar de uma conjuntura econômica muito desfavorável. Nós tivemos avanços notáveis na comunicação, também na ciência, nas pesquisas. Nós estamos tendo desligamento do sistema analógico e televisão. Hoje, mais de 60 milhões de brasileiros já foram beneficiados com a mudança de imagem. Em especial, o cidadão mais humilde, que tinha uma imagem analógica e hoje está tendo uma imagem digital. Aqui na cidade de Santos, em breve nós teremos o desligamento total e as pessoas mais humildes, gratuitamente, terão essa conversão. Elas têm acesso a esse conversor, não é que elas têm o direito de conquistá-lo, de ganhá-lo. E a partir daí, quando o desligamento, a imagem que elas terão na sua televisão será 100% digital. A tendência, então, é o rádio também digital. A migração das rádios do sistema M para FM em todo o Brasil está acontecendo. Nós iremos finalizar nas próximas semanas essa primeira etapa do processo. O lançamento do satélite, o primeiro satélite de propriedade do governo brasileiro, que nos permitirá levar a banda larga a todos os cantos do Brasil. Em breve, ainda no mês de janeiro, se tudo der certo, nós estaremos publicando 300 convênios com 300 prefeituras, levando a banda larga a essas localidades que não estão conectadas. Enfim, muita coisa boa acontecendo, fruto do trabalho de muitas pessoas, de muita dedicação, para que a gente tenha um país cada vez melhor. O presidente da República, Michel Temer, garantiu hoje que a reforma da Previdência não vai ser muito ampla. Veja este e outros destaques no Brasil em um minuto. Durante evento no Palácio do Planalto, o presidente Temer declarou que, entre as poucas alterações nas regras atuais, a reforma vai estabelecer uma idade mínima de aposentadoria. 65 anos para homens e 62 para mulheres. O governo começou a articular, em conjunto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, uma versão mais enxuta para a reforma da Previdência. O Tribunal Regional Federal da Quarta Região diminuiu a pena do deputado cassado Eduardo Cunha para 14 anos e 6 meses. Ele tinha sido condenado a 15 anos e 4 meses pelo juiz Sérgio Moro, em primeira instância, por lavagem de dinheiro, corrupção passiva e evasão de divisas em processo da Lava Jato. O Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária voltada para os negros que representam 54% dos brasileiros. O slogan é O SUS está de braços abertos para a saúde da população negra. Anemia, falciforme e diabetes tipo 3 estão entre as doenças mais comuns entre os negros. A alimentação e a nutrição inadequada são apontadas por especialistas como a segunda causa de câncer que pode ser prevenida. São responsáveis por até 20% dos casos de câncer nos países em desenvolvimento, como no Brasil, e por aproximadamente 35% das mortes pela doença. Para falar sobre o assunto, recebo a nutricionista Aline Barreiros. Aline, boa noite. Obrigado. Boa noite. Aline, antes de mais nada, vamos definir ou tentar definir o que é alimentação saudável e alimentação não saudável. Perfeito. A alimentação saudável é aquela alimentação mais limpa possível. Então, com alimentos mais naturais, evitar excesso de industrializados, alimentos, os transgênicos, né, que hoje se fala tanto que são aqueles modificados geneticamente, excessos de fritura, açúcar. Então, pensando em alimentação saudável, se fosse para classificação, eu diria que é uma alimentação mais natural e também a variedade é importante. E como montar esse cardápio mais saudável, mas também sem gastar muito, né? Porque, às vezes, quando você começa a selecionar muito, a conta fica mais cara, né? Sim. É interessante essa pergunta, porque a gente relaciona mesmo a alimentação saudável com uma alimentação mais cara. Mas, na verdade, a alimentação saudável é aquela caseira, é do dia a dia, aquela da feira, né? Então, é claro, exige uma organização, um planejamento, talvez você planejar o que vai consumir na semana, o que vai preparar para a sua família, mas não necessariamente precisa vir de produtos mais caros ou que estão na moda, né? Se levar em consideração esses alimentos de feira já é um grande passo. Porque os orgânicos, por exemplo, normalmente são mais caros, né? Nesses casos não são os mais indicados? Porque não tem agrotóxicos, essa coisa toda? Os orgânicos, eles realmente são os mais indicados. Hoje, até está tendo uma facilidade um pouco maior, porque está tendo feira de orgânicos aqui em Santos até tem, que os próprios produtores trazem, então é um pouco mais barato. Mas uma dica... É porque também a produção é menor, né? É menor, é. E é isso por isso que acaba o preço ficando mais caro, né? É, por conta do incentivo, esse ponto é importante, porque se nós incentivássemos mais essa produção, eles consequentemente seriam mais baratos, né? Aumentaria a produção e assim consequentemente... Agora, é realmente possível evitar o câncer com uma alimentação saudável? É, o câncer ele é multifatorial, né? Então é uma doença que compreende vários fatores como causa, né? Para gerar uma causa de câncer. Contudo, a alimentação, ela faz parte, como você comentou no início, de uma das causas mais importantes que podem estar relacionadas ao câncer. 95% das causas de câncer são ambientais, ou seja, estão relacionadas ao nosso estilo de vida. E a alimentação entra aí como um pilar muito importante, né? Dentre esses 95%. Então a alimentação, ela vai influenciar positivamente ou negativamente no desenvolvimento desse tipo de doença. E essa alimentação pode agir de uma maneira positiva depois que a doença já está instalada? Ou no caso, a pessoa já tem um câncer e a alimentação é importante como um coadjuvante no tratamento da doença? Sim, sim. Porque os alimentos, eles podem potencializar o tratamento que está sendo feito. Então, ou eles podem, na verdade, atrapalhar, mas eles também podem trazer um grande benefício, ajudando na diminuição da inflamação, até mesmo potencializando as drogas a serem utilizadas. Então os alimentos, eles vão vir, sim, para favorecer o tratamento. Há alimentos específicos para cada tipo de câncer? Por exemplo, nós estamos agora no novembro azul, então próstata. Para o homem, recomenda-se o licopeno que tem no tomate, por exemplo, porque isso ajudaria a evitar. Existe esse tipo de alimentação para cada tipo específico de câncer? Tem alguns alimentos que já foram estudados em câncer de maneira geral e relacionaram em alguns tipos específicos, como é o caso do licopeno. Mas existem grupos de alimentos mais abrangentes que são considerados alimentos anti-câncer, que funcionaria da mesma maneira para diversos tipos de câncer, eliminando substâncias que poderiam causar esse tipo de doença. Então tem os alimentos de maneira mais geral, que ajudam a combater o câncer, e tem alimentos que já foram estudados de maneira mais específica para cada tipo também. No caso da pessoa que já está doente, está com câncer, a gente sabe que é um tratamento desgastante, quimioterapia, radioterapia, assim por diante, a pessoa fica enjoada, passa por aquele processo todo. Aí o cardápio talvez seja importante, né, Aline, nessa situação. Qual seria o cardápio mais indicado nessa situação, por exemplo? Depende do tratamento, né? Eu sempre observo muito o tratamento, os procedimentos que aquela pessoa vai passar. Mas de maneira geral, a alimentação mais limpa possível, né? Evitando realmente alimentos que, pelo contrário, daí teriam um grande potencial de aumentar a metástase, ou proliferação do tumor. Alimentos que podem ajudar no manejo de sintomas durante o tratamento. O ômega 3, por exemplo, é bem bacana durante o tratamento, já está bem relacionado com a questão da manutenção, de ajudar na preservação da massa muscular, o que é bem importante, manter o peso também durante o tratamento. Isso é algo que tem que ser visto, né? Então, tem alguns alimentos específicos que eles contribuem para o tratamento. A indústria alimentícia e as pesquisas, às vezes, deixam a gente meio louco, né, Aline, para falar claramente. Porque uma hora o ovo é ruim, depois ele passa a ser bom, a carne é ruim, agora ficou bom. Tem uns alimentos que são assim. Óbvio que isso, as pesquisas vão avançando, obviamente, e é por isso que acaba acontecendo isso. Mas o caso do açúcar branco, por exemplo, específico, ele realmente deve ser evitado? É, o açúcar branco é interessante ser evitado o máximo possível, tá? Porque ele passa por um processo químico, né, para ficar branco na realidade, né? Ele só é branco porque passou por um processo químico, é isso? Isso mesmo. Então, na verdade, a gente brinca que ele é uma caloria vazia. Ele, ao contrário de alguns alimentos que podem até ser calóricos, né, mas eles agregam algo positivo no nosso organismo, o açúcar branco não, ele é uma caloria vazia, só vai agregar caloria. E tem essa questão, realmente, da química. Mas é praticamente viciante, né? É, o açúcar vicia. O cérebro se acostuma com aquele sabor doce e depois é uma dificuldade, né, para a pessoa se desfigurar disso. E o excesso de açúcar, porque hoje em dia a nossa alimentação, de maneira direta e indireta pelos produtos industrializados, é uma alimentação rica em açúcar. E o açúcar, ele também, em excesso, ele também está relacionado com o desenvolvimento de câncer. Então, é bom tomar cuidado. Só para resumir, então, é evitar mais os industrializados, né, Aline? Isso a gente já sabe também. E tentar fazer mais feira, né, na verdade, que é como os nossos pais já faziam antigamente também, né? Isso, evitar determinados alimentos, assim, se eu pudesse falar em alimentos que realmente é bom evitar, né? Porque às vezes a gente fala industrializado, é muito geral. Tá. Mas, embutido. Embutido, vamos falar isso. Desde o peito de peru, que é considerado saudável, até linguiça, salsicha, os refrigerantes. Mas que tem uma quantidade enorme de sódio, né, também, né, esses alimentos. Também. Quando eu falo do peito de peru, não é nem tanto pela gordura, porque realmente ele é mais light, digamos assim. Mas é pela quantidade de produtos químicos adicionados a ele. E tem um produto, que é o nitrato e o nitrito, que é altamente cancerígeno. E tá presente no peito de peru, assim como nos outros embutidos. Então, tempero pronto, né, reaçoador de sabor. Então, é bom evitar esses alimentos que já estão bem relacionados ao desenvolvimento de câncer. Aline, obrigado, viu, pela sua entrevista. Uma boa noite pra você. Boa noite. Pela oitava vez seguida, o tombo no Guarujá recebeu o selo Bandeira Azul. A praia atendeu 33 critérios ambientais, como qualidade da água, gestão ambiental e segurança. A Bandeira Azul foi conquistada em 28 de setembro, na Dinamarca. E depois de cinco etapas, terminou no domingo o 11º Circuito de Sprint e Triathlon da Santa Cecília TV. A primeira largada foi às 8 da manhã. Essa etapa é a de maior peso e contou mais pontos no ranking final do circuito. 220 atletas participaram da prova. Eles nadaram 750 metros, pedalaram 20 quilômetros e, por último, correram 5 quilômetros. No masculino, Pedro Abud liderou até o ciclismo, mas um erro custou a vitória. Ele deu uma volta a mais na bicicleta e perdeu tempo. Melhor para Antônio Mansur, que cruzou a linha de chegada com 54 minutos e 32 segundos. O atleta de 47 anos é experiente e disputou, inclusive, o Pan-Americano de Mardel Plata em 1995. Aqui, ele foi um convidado especial da organização. A prova aqui é muito bacana, o lugar é maravilhoso, o Guarjá é super legal. O circuito é bom, rápido, veloz, todo fechado. Então, você consegue se desenvolver bem. Um circuito bem técnico, com curvas para os dois lados, né? E veloz, e com bastante gente boa. Isso que a gente tem que fazer agora. O Viatlon agregar cada vez mais, vira mais atletas. A gente cria novos talentos, hoje tem excelentes atletas aí, talentos novos que estão aparecendo. E eu, como atleta mais velho, eu fico feliz em poder compartilhar dessas novas gerações que vão surgindo. E eu continuo aí brigando com eles, pelo menos. Nicolas Cruz chegou em segundo na etapa, com 55 minutos e 32 segundos. Com o resultado, ele garantiu a primeira posição no circuito da Santa Cecília TV, na categoria 20 a 24 anos. E após 56 minutos e 13 segundos, Rodrigo Cunha foi o terceiro a completar a prova. Ele foi o vencedor do circuito na categoria 35 a 39 anos. No feminino, Lua Silva ficou à frente com 1 hora, 8 minutos e 42 segundos. Em 2017, ela já havia vencido outras duas etapas. A atleta conquistou o título do circuito pela nona vez. Lua está na categoria 25 a 29 anos. Cada ano tem um sentimento especial, assim, porque cada ano são objetivos diferentes, né? Esse ano foram várias reviravoltas, assim, e a gente tem que se virar nos 30 para conseguir treinar, para conseguir patrocínio. Um ano que eu estou sem patrocínios para conseguir viagens, etc. Mesmo assim, estou liderando o ranking brasileiro. Fui com a Pé Brasileira e estar aqui é muito especial. Eu estou em casa, com os meus amigos, minha família. E tenho um gostinho de quero mais, assim, porque é um circuito que eu gosto muito de fazer. Débora Borsato foi a segunda da etapa, com um tempo de 1 hora, 11 minutos e 26 segundos. No ano, ela foi a primeira na categoria 30 a 34 anos. Larissa Loureiro cruzou a linha de chegada com 1 hora, 13 minutos e 34 segundos e venceu a categoria 20 a 24 anos. Essa foi a 11ª edição do evento, que é homologado pela Federação Paulista de Triatlon. Todas as cinco etapas foram realizadas na enseada no Guarujá. A organização faz um balanço positivo e já projeta competição para o próximo ano. Finalizamos o Campeonato Santa Cecília TV e finalizamos o Campeonato Estadual de Espírito Triatlon. E a grande novidade foi a categoria Elite, vencida pelo Mansur, que o ano que vem nós vamos ter essa categoria, já que muitos atletas já viram perdido essa categoria. Música Futebol, Lucas Lima não joga mais pelo Santos. O Meia foi afastado hoje pela diretoria e não enfrenta Flamengo e Havaí pelas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Além de não aceitar o valor proposto pelo Peixe para renovar o contrato, o Meia teve um baixo rendimento nos últimos meses, fator que foi determinante para seu afastamento. Lucas Lima chegou ao Santos em 2014, vindo do esporte de Recife. Pelo Peixe, nestes três anos, disputou 203 partidas e marcou 19 gols. No dia do centenário, a bandeira da portuguesa Santista foi hasteada no Monte Serrá, onde vai permanecer durante um mês. Foi um dia de muitas homenagens à mais brilhosa. No salão do Conselho Deliberativo do clube, foi entregue o colar de honra ao mérito legislativo do Estado de São Paulo ao presidente Emerson Coelho. A iniciativa foi dos deputados Caio França e Paulo Correia Júnior. Em seguida, o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, também entregou a Emerson Coelho o diploma de mérito José Bonifácio de Andrada e Silva, a maior comenda oferecida pelo município a uma entidade ou cidadão. Em retribuição, os deputados e o prefeito receberam camisas personalizadas, com números 100 nas costas. Na próxima sexta-feira, o centenário da portuguesa Santista vai ser lembrado em sessão solene na Câmara Municipal. A Santa Cecília FM recebeu hoje visitas ilustres. Dois integrantes dos Detonautas vieram divulgar o mais novo trabalho da banda. O grupo de rock foi formado há 20 anos. Tico Santa Cruz e Renato Rocha falaram à locutora Sandra Yanuzzi sobre o novo momento dos Detonautas. Mais leve, reinventado. Seis, o sexto álbum da banda tem até bolero. A música de trabalho é Dias Assim, composta e cantada em parceria com Leone. Quando seus medos te acharem no escuro Trancado no quarto sem ter pra onde ir Lembrando dos sonhos perdidos e de outras derrotas Não pense em desistir Leone é nosso amigo já há muito tempo também Uma pessoa com quem a gente já queria fazer uma parceria A gente já havia feito várias coisas com ele Mas nunca uma música para o Detonautas Então eu me inspirei ouvindo uma canção um dia Que é uma música do R.E.M. que eu gosto muito Se chama Everybody Hurts E aí fiz um poema e aí mandei para o Leone O Leone é um cara que tem uma história muito interessante junto com outros artistas Porque ele consegue musicar, pegar artistas que são meio prolixos Tipo o Cazuza Tipo eu, Cazuza Outros artistas com os quais ele trabalha Tem uma história do Leone e do Cazuza Que o Cazuza mandou exagerado para ele Escrita, eram três páginas de versos e tal E o Leone transformou nessa música Que é um grande sucesso até hoje Então ele musicou brilhantemente essa canção Ficou linda, a gente foi para o estúdio Pegou e fez o arranjo Aí junto do Detonautas a banda toda E ficou muito bonito Ela tem um espírito bem positivo para um momento de dificuldade Algumas pessoas se identificam muito com ela Então é uma letra que faz as pessoas refletirem e se sentirem melhor Eu acho que essa é uma característica desse disco Todos nós temos dias assim Correndo para o mar De noite sem fim Todos nós temos dias assim Eu juro que passa Me abraça E confia em mim Tico Santa Cruz gosta desse trabalho de campo nas rádios Para divulgar as novas canções Para ele, aproxima a banda dos fãs É sempre bom a gente trocar uma ideia com a galera que toca o nosso som Para a gente poder olhar no olho também Porque o pessoal que está aqui por trás Na verdade que a gente Quase nunca o público não vê ou não conhece São as pessoas importantíssimas do trabalho do artista O álbum que conta com dez canções Vem sendo elogiado pela crítica especializada O que às vezes para a gente nem sempre foi unanimidade A gente já recebeu várias críticas não tão positivas Mas faz parte da carreira também da gente E de qualquer artista Então para a gente está sendo muito bacana Receber essas palavras de incentivo Alguns dizem que é o melhor momento Em termos de composição da banda De arranjos, de maturidade musical Então eu acho que a melhor coisa a fazer É ouvir o disco para vocês tirarem suas próprias conclusões E como na Santa Cecília FM só toca música boa Dias Assim já está entre as mais pedidas Todos nós temos dias assim Correndo para o mar De noite sem fim Todos nós temos dias assim Eu juro que passa Me abraça e confia em mim A edição de hoje termina aqui Você continua bem informado no Santa Portal Uma boa noite Eu espero você amanhã Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho